Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para cumprir mais um desafio. Dessa vez quem me desafiou foi o canal Quintal da Tia Nau. Gente, vocês têm que conhecer o canal da Tia Nau. O canal dela é super bacana. Ela tem suculentas lindas, lindas, lindas. Então pessoal, eu super recomendo, vocês não vão se arrepender de ir lá conhecer o canal dela. O canal dela é Bacanérrimo. Então pessoal, o desafio é escolher de 6 a 8 plantas que eu mais amo aqui das que eu tenho, aqui do meu quintal. Aí eu escolhi 8 plantas, que são as que eu mais gosto. Tipo assim, a casa pegou fogo, você só pode salvar 8. Eu salvaria esses. Olha, o primeiro é esse rabo de macaco. Eu gosto muito desse rabo de macaco, assim, eu desejei demais, demais ter ele, demais mesmo. Então acho que é por isso que eu gosto muito dele, porque eu sonhei, sonhei muito em conseguir um. Conheci um, é, ganhei a mudinha desse tamanzinho e olha o tanto que ela cresceu. E já tem dois filhinhos. Olha, gente, que gracinho, os dois bebezinhos. Aí, a segunda que eu mais amo é esse Mandacaru Brasileirinho. Olha que lindo. Esse também eu desejei demais, demais mesmo. Desejei muito. E ele é um dos que eu mais gosto. Gosto demais, demais mesmo. Ele é lindo, né? O terceiro é essa coroa de frade. Essa coroa de frade eu ganhei de uma amiga. Ela trouxe da Bahia. Olha, ele é bem grande. Tá vendo, ó? Ele é enorme. Eu gosto bastante desse também. Acho ele lindo. Lindo, lindo. O quarto é esse aqui, ó. É um cabeça de velho. Ele eu gosto bastante também. Olha os espinhos. Depois, o quinto. Deixa eu ver. É o quinto? Um, dois, três. É, o quinto. O quinto é esse ferocactos. Eu acho esse ferocactos também muito lindo. Gosto bastante. Olha. Olha os espinhos. Amo esse cacto. Amo, amo. Aí, gente, o sexto é esse chifre de vaca. Esse chifre de vaca, eu ganhei uma mudinha da minha mãe. A mudinha era só essa parte aqui pra baixo, ó. Aí, depois, já cresceu isso aqui. Que são dois... Cresceu dois gomos, né? Só que o broto aqui, ó. Ele ainda não deu esses espinhos aqui, ó. Que é por causa desses espinhos, que é o nome popular chifre de vaca. Tá vendo? Aí, não deu ainda os espinhos. Ela tá formando ainda. Esse eu gosto bastante. Primeiro porque foi a minha mãe que me deu e... Assim, eu gosto bastante desse. Aí, das Calanchoi, eu escolhi essa. Da família das Calanchoi, eu escolhi essa aqui. A Calanchoi tomentosa. Que é a orelha de gato. Olha. É bem aveludada. Super aveludada, ó. As bordinhas marrom. Essa orelha de gato aqui, ela tá comigo desde quando eu mudei pra cá, né? Pro estado de Goiás. E ela cresceu bastante. Muito mesmo. E eu acho ela linda. E, assim, eu tô pegando, assim, um certo amor por Calanchois. É... Que eu não tinha, não. Mas, nossa, eu tô, assim... Eu tô gostando bastante de... Das Calanchoi. E, da família do Senécio, eu escolhi o Cacto Melancia. Olha, o Cacto Melancia também, ele tá bem comprido, ó. Bem comprido. Aí, o meu Cacto Melancia, ele já deu essas duas mudas aqui desse lado. E saiu mais uma mudinha aqui, pequenininha. Ele é lindo, né, pessoal? Esse aqui também. Quando eu adquiri, ele era uma mudinha bem pequenininha. Pequenininha mesmo. Tipo, esse tamanho aqui, ó. E aí, olha o tanto que cresceu. Esse aqui também eu gosto bastante. Então, essas aqui, pessoal, são as oitos... São as oitos, assim, que eu mais gosto aqui do meu quintal. É claro que eu gosto de todas. Mas sempre tem umas que a gente gosta mais, né? Assim, às vezes, as pessoas vão estar perguntando. Nossa, ela não tem equeveria, rosa do deserto, orquídea. Não, gente. A minha paixão é Cactos. Então, assim, eu sempre vou dar preferência pros Cactos. Porque a minha paixão mesmo é Cactos. E agora que surgiu, assim, um interesse muito grande por Calanchoes. Sabe? Até, assim, eu tô adquirindo mais algumas. Tô gostando bastante das Calanchoes. Mas a minha paixão mesmo são pelos Cactos. Espero que vocês tenham gostado dos meus Cactos, né? Dos meus escolhidos. E eu gostaria de convidar mais três canais pra estar participando também do desafio. Pra estar mostrando as suas plantinhas, né? Da sua preferência. O primeiro canal que eu queria desafiar é o canal da Sida e a Natureza. É um canal que eu gosto bastante. Eu gosto muito dela. Ela é uma pessoa maravilhosa. Gosto bastante. O segundo canal é Plantas e Flores Vamos Cultivar. Também é um excelente canal. Vocês podem ir lá conferir que vocês vão gostar. E Plantas da Luluzinha. Também super recomendo. Esses três canais são ótimos. Ótimos. Eu super recomendo vocês aí lá conhecer. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like. Deixar um comentário. E um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.